Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte a gente atacou aqui a montanha dos Abutres né, destruímos aqui a facção também do Tic Tac E hoje a gente vai terminar de matar esses anões aqui, antes de brigar com o Arkham porque... Senão os anões vão montar um exército aqui né, vai saber Então vamos subir com o bolho da Pantera, pegar a última cidade dos anões aqui Não sei se tem muralha... Aparentemente não Eu vou lutar isso aqui pra gente dar uma olhada nas unidades novas Não, tem muralha sim, não sei o que eu tô falando Eu vou lutar isso aqui pra gente dar uma olhada nas unidades novas porque eles não tem exército né Então se eu não lutar essa batalha vocês não vão ter chance de olhar aí o que eles tem no exército deles Então bora lá Ok, não temos magia no exército né, e um mapa meio escuro Acho que eu vou atacar... aqui tem pedra aqui? Não Então acho que eu vou atacar daqui mesmo, desse portão aqui Vou deixar as artilharias aqui no meio De preferência na real aqui, porque elas conseguem acertar essa região aqui que é reto A minha sala da escada eu vou acertar Gringor fica aqui Pior que pelo mapa escuro, não sei se a gente vai conseguir ver direito aí as unidades deles Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Os javaleiros ficam aqui atrás, vou mandar os orcs negros subirem Então fica vocês dois aqui, vocês dois aqui, vocês aqui, vocês aqui, aguardando, bora Então gringor, sobe aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês dois aqui Tá, vamos tentar dar uma olhadinha aqui pra começar Realmente, o mapa é muito escuro, acho que não vai dar pra vocês ver direito Mas enfim, eu não sei o nome das unidades, mas vocês vão notar diferenças claras aí nas roupas deles O que mais tem aqui que eu posso mostrar? Você aqui acha que são os balesteiros deles? Não É, realmente não sei o nome de nenhuma unidade Acerta essa galera aqui, a parede de escudo Na unidade Alguém tá jogando explosivos Não sei quem Acho que é essa galera aqui Não, não é não, eles são tipo uns estondeiros dos anões Vamos brancar vocês Acho que ninguém vai ser uma ameaça intensa pra você, gringor, então a gente tá tranquilo aí Que se for, eu vou ficar impressionado Caraca, mas quem que ele tá apanhando tanto aqui? Ele tomou uma porrada que deu muito Então vou mirar aqui no meio dessa loucura aqui agora, de unidades Gringor Vamos esperar mais um pouco da infantaria subir aí pra gente jogar os buffs Gostei que eles colocaram todo mundo no muro já, então é só a gente atacar aqui e ganhar que a batalha acaba Vamos usar aqui agora, o buff Os grandão, pode ir aqui quebrar o portão Ah, esse aqui é o morteiro deles, eu acho que tá dando tanto dano assim Interessante Assim, horrível pra mim, mas interessante Aparentemente ele tem uma cadência de tiro bem baixa Ah, ele ali, ó Vem vários projéteins, aparentemente Olha isso Caralhos, meu amigo Que muito louco, mano É tipo uma bateria de foguete, só que é um morteiro Mano, ele tá tomando muito dano aqui, o barboot Dando perfurante nessa galera que tá atirando aqui Adoro artilharias que parece que é um pandemonium no campo de batalha Quando vem todos esses tiros aí, porque vem muito tiro, velho Tipo, parece que vem três só, tá ligado? Mas quando chega perto Olha, ele divide Nossa, já quero uma campanha com essa galera aqui, velho Pena que eu acabei de jogar a campanha com os anões E detalhe, essa facção, ela não existe no Universal Hammer, tá? A creative assembly que criou ela E um cara simplesmente pediu, é, vou fazer aqui um... Umas unidades novas pra ela Sabe como a comunidade de mods é maravilhosa Gringor, deve ser vim pra bater nesse cara aqui? Que a batalha já acabou Eu acho Ai meu Deus Que da hora Que da hora a solidade, velho Ai, acabou Ok, o barboot quase morreu aqui Eu ainda não entendi o que tava dando tanto dano nele assim Mas enfim, porque ele tava nem brincando com o Khaid Eu achei estranho Vamos ocupar essa região aqui também Garimpeiro destruído Aqui temos joias É, já tem a guarnição no máximo aqui também A joia no máximo, a ordem pública no máximo Gosta assim Então não precisa nem construir nada Vou deixar do jeito que tá aqui E agora tem que subir pra bater nesse lance de Tegan aqui Antes de brigar com os seguidores de Nagash Porque senão eles vão ficar atacando as cidades que eu tô pegando aqui em cima Caso o Bel Aliad que não tá nem pronto ainda a guarnição A gente deles não tá forte Eu tenho 15 na guarnição Um Bel Aliad Talvez assim Com muito cuidado a gente consiga Brigar com eles Vamos ver Vou colocar aqui pra gente ajudar a defender Ahn Um Lepidum Um Xamã seria muito bom Vou botar esse aqui Tripas Só pra ajudar a defender aqui Porque provavelmente eles vão vir com dois erros Se não colocar aqui o Explode Cabeça no máximo Que é o que dá dano A cabeçada também Esse daqui E esse daqui Pronto Aí a gente tem que defender Se não der Paciência Tá Essa rebelião que apareceu aqui Vamos ver se a gente consegue bater nela Com o que a gente tem Consegue Beleza É só pra isso que esse exército tá aqui Volta pra cá Vamos botar mais um arqueiro no seu exército Torre Negra de Arca Não dá pra botar a guarnição Melhora a cidade Melhora isso Pirâmide Negra Pirâmide Negra Como é que tá aí A guarda pública tá bem tranquila Vamos voltar a cobrar aqui Põe guarnição em Cambry Tem um exército aqui da Bretona Que confederou Que tem que tomar cuidado Musgue Pra onde eu estava te enviando Pra bater em cara que azul Que voltou Que meus vassalos fizeram a favor de perder a cidade Então você aqui pode atacar Coffer E o meu outro exército Tem outro exército auxiliar Não sei Cadê Esse aqui que eu mandei atacar lá Não vou usar ele Esse aqui tá ajudando com o império Morgulum Morgulum E o resto não tem Tá O Largoog aqui Que brigou com o império Na última parte Ele vai agora Pra Tala Behind Pra gente terminar de matar aqui eles Mas vamos Saqueando se possível Pra gente ganhar aí a reposição Hora de cobrar tributo aqui E o Heart Não tem dinheiro Pra construir pra você Uma guarnição no momento Mas daqui a pouco Quem sabe A musga já mexi Bogirub Você viu o cara que zifre Na última parte Tem uns monte forte Também na nossa mão Eu poderia ver aqui Atacar uma pose A pedra negra Mas acho melhor Esperar um pouco Que A situação Tem que ser Dramático Aqui Vamos atacar aqui O Parravon Primeiramente Eu vou pilhar Essa aqui Vamos lutar Porque senão Eu vou perder A chance de atacar Porque se eu conseguir Guardição Eles vão trazer Outro exército E lutar comigo Então vamos lá Ok Eu acho que eu vou Atacar Dessa parte aqui Porque a minha artilharia Consegue acertar eles Melhor Porque tem a linha reta Aqui do muro Vamos colocar aqui Os rapazes Para subir primeiro No muro E a nossa Serp Aqui do muro Que vai ajudar A gente A atacar eles Os trolls E a aranha Por enquanto Espera aqui Não sei se vou mandar Vocês entrarem lá Porque tem os cavaleiros Isso é bem arriscado Da gente Usar no momento Arqueiros Fiquem aqui Você espera aqui Começa Pausa Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pegar Alguns arqueiros O Bogirub Vem lá Os grandão Vamos poder subir Do outro lado Ali Estão mirando aqui No Bogirub O Cosserper Vai fazer um estrago Aí Na galera Arqueiros Vamos posicionar Lá Pra Acertar Eles Sabem que eu coloquei A cartilharia Aqui Eles nem colocaram Nenhuma unidade Nesse lado Aqui Né Esses malditos Estou chamando Ele atacar O Paladino Ele passou Por dentro O Paladino Não fez nada Sobe aqui Vou tentar botar Os arqueiros Na muralha O problema É que tem Esse Paladino Aqui Que eu mandei O Bogirub Atacar E ele Tá me ignorando Se eu conseguir matar O Paladino Colocar os arqueiros Aqui Eu já começo A eliminar Um monte Da cavalaria Deles Se eles Não bugarem Com aquela Batalha Que aconteceu Com Os reis Da tumba Daqui a pouco A gente conquista Aqui as torres Então Não vou me preocupar Tanto Com Ela ficar atirando A gente Tá subindo Os escudeiros Da infantaria Aqui Ô Bogirub Ataca o Paladino Que eu pedi Por favor Paladino Paladino Eu botei você No bicho voador Justamente você Consegui passar E atacar As coisas Que eu pedi Paladino Para de passar Direto Paladino Ataca o Paladino Será que agora vai? Tá na dúvida Ainda Vamos acertar Aqui Esses homens De escudo Lá atrás Lá Agora Esses homens De armas De armas De aço Aqui Também Vou aproveitar Essa parte Que tá Limpa Do muro Vou subir Os arqueiros Aqui Mão Bogirub Continua Ignorando As minhas Ordens Enfranquear Aqueles homens Já que não tem Ninguém Vindo brigar Com vocês Surpreise Gork and Mork Agora que não tem Nenhuma infantaria Ajudando E você vai brigar Coloca Uma escada Aqui Essa rede Não dá dano Nenhum Então não precisa Se preocupar Caraca Ele jogou Duas redes Como isso é Possivel Ah né Porque a galera Tá subindo Na escada E não foi Afeitada Pela magia Aí quando eles Terminam de subir A escada A magia Entra em efeito Vem pegar Esses arqueiros Aqui vai Você não vai conseguir Bater no paladinho Sozinho Ele tem Antigrande Vamos lá Arqueiros Posicionem aí Vem todo mundo Pegar esse paladinho Aqui Deixa os arqueiros Assumir um pouco A briga Quem conseguir atirar Alguma coisa Fica à vontade Isso Pelo menos agora Funcionou Aqui Não foi igual Ao outro Cerco Que eu falei Aquele outro Foi triste O paladinho Tentando Vem pra cima Da gente De novo Porque ele tem Antigrande Então ele vai Ficar tentando Vem pra cima Da gente Mesmo eu Tendo Mandar Todas as Fataleiras Atacarem Ele Ele conseguiu Dar um jeito De chegar Aqui Aí Usar Aqui Lá De novo Tomou Bastante dano Aqui As calorias Erretas Desde já Vamos descer Vocês E brigarem Com os cavaleiros Do reino Com o apoio Dos arqueiros Não deve ser Muito Difícil Se eu conseguir Se eu conseguir Clicar Aqui De novo Seria Ótimo Tá bom Grupo Vim aqui Ajudar Batendo Paladino Os aranha Trolls E aranha Pode vir Batendo Portão Agora Pelo menos Vão ter Cavaleiro Verde Ajudando Bora Arqueiro Se arrume Aí Mano Acho Que um Paladino Morreu O outro Que tá Quase Correndo Tá Não Vamos Ir Sozinho Pra frente Aí Porque Eles Têm Outro Cavaleiro Do reino Na Frente Meu Zorque Grandão Vem Pegar Aqui A Cavalaria Deles Deixa Só O Resto Brigando Aí Galera De lança Faz Uma Barreira Aqui Deixa Os rapazes Aí E os Lado Gentinhos Brigando Com Paladino Você Na Elf Fica Aqui E Você Fica Aqui Eles Mandaram Homens De Arma Aqui Ao Vem Da Cavalaria Então Vem Ajudar Eles Aqui Fala De Ele Correu Sobrevo Sobrevoar Aqui Por cima Dos Arqueiros Dele Só Para Ele Ficar Confuso E Correr Achando Que Eu Vou Pousar Vem Aqui Para Cima Desses Escudeiros Agora Vocês A gente Vai Mandar Os Moons Aqui Eles Vão Tomar Flecha E Vão Correr Rapidinho Toma Tá Capitada I Acho Que Esse Foi O Melhor Shot De Câmera Que Eu Consegui Pegar De Um Troca E Um Bicho Assim E Acabou Ninguém Consegue Parar Maré Verde Meus Amigos Só Eles Mesmos Ok Vamos Acho que É isso que Eu vou Pilhar Por enquanto Escudo Mágico Esse Escudo Foi Encantado Por Um Mago Abençoado Por Sacerdote Para Conferir Maior Proteção Ao Usuário Ok Próximo turno Eu Pego A Região Mas Por Enquanto Vou Deixar Assim Então Agora Eu Tenho Dinheiro Para Construir O Heart A Guarnição Aqui Embaixo Também Se não Me Engano Tinha Uma Cidade Para Construir Aqui Torre Negra De Arca Vamos Colocar Eu Tenho Duas Construções De Obediência Já Então Põe Essa Melhor Aqui O Negócio Do Oasis Na verdade Vamos Botar Muralha Aqui Passar Essa Daqui Vamos Gastar Esse Dinheiro Vamos Botar Muralha Nessas Duas Aqui Melhor Falta Alguém Mexer Acho Que Não Fura Tripas Protegendo A Pirâmide Negra De Nagashi Largo G Você Vai Mexer Você Eu Estava Buscando Pra Fazer Aqui A A A A Contra O Herói Exército Deles Então Vai Seguindo Eles Até Que A 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 Amém. Tá, o Calfran chegou com um exército aqui pequeno, mais suficiente pra pegar a cidade aqui que tinha capturado, né? Mas tranquilo, a hora do império tá chegando. Ele já tá bem mais fraco do que tava quando a gente começou a brigar com ele. Bom, só relembrando, né? Estamos aí na campanha do canal pra chegar em mil inscritos esse ano, então se você puder compartilhar o canal com cinco pessoas, pelo menos, pra se inscrever, já ajudaria bastante aí. Então agradeço a todos vocês aí que compartilham o canal e os vídeos com amigos e conhecidos pra ajudar a gente a crescer, porque o YouTube costuma tirar alguns inscritos, não sei se é inscritos inativos que eles chamam, Então a galera que não assiste muitos vídeos assim, eles acabam tirando, né? Mas acho que quando o canal começa a ganhar bastante inscritos, eles param com esses cortes. Eu acho. O algoritmo do YouTube ainda continua sendo um mistério, como é que funciona? Vai pedir paz, não. Só porque tá sob o circo aí de vários orcs. Como é que o cara que a Azul vai fazer aqui? Espero que a Atleia não destrua um assessor Cal, porque senão vai dar pra transformar eles de vassalo. Só se eu ir lá libertar, né? A Bredonia fez confederação com os reinos de Tegan também. O Mucilom podia estar atacando eles aí, né? Mas é difícil você encontrar o Mucilom muito na ofensiva nas campanhas. Normalmente ele sempre fica com o Mucilom ou no máximo a Leonese. Quase nunca que pegue outras cidades. Tá, aqui acelera que não tem nenhum orc, então não me importa. A Averlante foi destruída, de novo. Onde foi que ele pegou a Carroburgo? Ó, o Tidorf tem guarnição, a Eohart ainda não. Pode ser que eles vão pra Eohart. Mesmo pilhando, a guarnição deles ainda é 20 aqui, velho. Caraca! Pensa se eu volto aqui, não sei. Bom, vamos mexer o Gringor primeiro. Temos um problema aqui dos bretonianos para lidar. As guarnições da Bretonha são bem grandes. Vamos lá! Vamos! 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 Ah, mas o músico já tinha clicado, então de boa. Eu vou clicando nas notificações, clica na notificação e vai para o encerrar o turno sem querer. Aí já dava para ter tentado assassinar o carinha aí. E aí E aí Amém. Vai atacar aí o Heart. A guarnição não tá forte o suficiente ainda pra brigar com ele. Tá tentando recuperar a cidade dele, né? Enquanto tiver uma cidade do Império respirando aí, a gente vai ter que ficar perdendo algumas cidades de vez em quando. A única parte ruim é que demora pra eu ganhar crescimento nessas províncias deles, né? Então demora pra eu conseguir colocar a guarnição. Porque se eu tivesse com muralha, ele não teria nem atacado. E se eu for pra cima do Império, eu sou atacada pela Bretonha e vice-versa. Então acho que eu vou ter que focar em atacar uma das facções e deixar, no caso, a Bretonha crescer aí. Mesmo eu tendo que fazer fronteira com o Caos. Tá, as vezes eu soubeiro vim aqui atacar a Bel-Aliad. A guarnição não é pequena, eu tenho magia, então eu vou tentar lutar mesmo assim. E vamos ver se eu consigo defender, senão o Gringo já tá aqui do lado pra bater deles. Ok, começamos com 15 eventos de magia, eu vou tentar pegar um pouco mais aqui. Eu nem vou esperar eles vim pra cima de mim, eu vou pra cima deles mesmo. Pra não dar tempo deles se juntar com outro reforço, já que eles estão aqui pertinho. E ver se consigo assim ter uma chance de sobreviver a essa batalha. Que vai ser meio complicada. Mas vamos tentar. A nossa fantariga é melhor que a deles. Porque os orcs são mais resistentes que os bretonianos. Então fica aqui vocês, aqui. 100 motos caramuça. Bom, acho que vocês alcançam fidalguinhas, né? Não, 92, eles são 102 fidalguinhas montados, vocês alcançam. Bom, então vou colocar vocês desse lado esquerdo aqui. Tá, o nosso shaman pode ficar aqui. Começa, pausa, vamos pra cima aqui. Só pra já organizar aqui os arqueiros, vocês atacam aqui. Vocês... Tem escudeu de infantaria? Tem. Tá, então ataca aqui. Vocês atacam aqui. Vocês... Aqui. Aqui. E esse aqui também. Vocês, tem que pegar um sidalguinhas. um sidalgu Seu bem assim. 青 Tem que pegar um sidalguinhas. Vamos jogar uns plot de cabeça aqui nos escudeiros deles... Metade da vida... Vamos deixar os escudeiros aqui de lado... Enquanto a gente bate de frente com a infantaria aqui... Mais magias... Temos essa aqui... E pode ser que acerte bem neles aqui... Tá, dá pra pegar bem... Vocês vêm pra cá... Vem aqui... Tomando o rebanho da perdição aí... Não é bom... Atire aqui nos fidalguinhos montados... Sai daí... Vocês se perseguem aqui... Vamos jogar mais um plot de cabeça... De preferencia... Pode ser aqui... Que tem mais gente... Só tem que certificar de machucar bastante os escudeiros deles... Deixa a galera aí... Persegue ali aqueles escudeiros da infantaria... Tem mais infantaria lá atrás chegando... De preferencia.. Tem mais gente... Oh meu!! Ahle! É uma aleatória... Tá essa aqui... Vamos jogar... Aqui... Atira aqui, atira aqui O nosso general já está expulsando as damas deles, as profetizas Para abalar a liderança da Bretonha Você vai nos desligar? Vamos! Tem muita fantaria ainda, achei que tinha tudo isso na frente É realmente, acho que vai ser meio difícil se eu ganhar isso aqui Tem muita fantaria ainda A gente está pronta, vamos! Persegue essa galera aqui Tem escudeiro de fantaria aqui também? Tem Já contei 2 Aparentemente tem 2 escudeiros de fantaria Não é muito, mas ainda sim Eu quero matar o general deles para abalar a liderança Assim, se eles correm rápido, não vai ser tão preocupante De qualquer forma, já estamos machucando bem eles para o gringor depois Mesmo que eles não precisem disso Quanto mais forte para o gringor melhor Todos vocês mirando nos escudeiros de fantaria aqui O senhor inimigo morreu, deu uma balada neles aí Explode cabeça nos 3 grupos que estão aqui Pronto E a maré começa a virar para a gente Uma galera correndo aí Flanqueia aqui os homens de lança Eu ainda posso botar até meus arqueiros para lutar, porque eles são bons então Eles tentaram flanquear a gente aqui, mas a gente vai flanquear eles de volta Não é uma investida de uma cavalaria bretoniana, mas faz só a função Arqueiros, um pouquinho mais para frente Aqui tem uma galera voltando ali Esse daqui, homens de armas e escudos Atendidos Flanqueia aqui Flanqueia aqui Flanqueia aqui Vocês aqui mirando essa galera do outro lado Minha cavalaria sai daí Muita flecha caindo neles E correram Acabou Vitória Muito bom, não perdi minha cidade Já é alguma coisa Só persegui um pouco eles aqui agora Acelera aí, vamos ver o que eles conseguem perseguir Estou me certificando de perseguir mesmo os escudeiros da infantaria aqui Acho que o outro grupo morreu de tanta fresta que a gente deu neles quando eles estavam chegando Então só tem aquele lá que o outro lobeiro está perseguindo Acho que não vale a tempo de passar na frente Vamos fazer eles mudarem de direção Deu Ainda assim não foi suficiente Mas tá bom Vitória heróica Ok, vamos jantar uns bretonianos aqui, né De comemoração da vitória Muito bom, ainda bem que os dois generais do exército dele Eram duas donzelas Porque elas não são muito boas em corpo a corpo Se fossem dois paladinos ia ser mais difícil de lutar Porque o orc shaman, mesmo ele sendo um mago Ele é muito boinha em combate Agora é paladino O outro exército deles parece que estava em marcha Então morreu O outro exército deles parece que estava em marcha E a azul ainda está viva Mãos sangrentas estão chegando perto O gorfeng, tadinho, não está fazendo nada Mas não tem nada Não tem nada Mas não tem nada O outro exército Mas não tem nada Mas não tem nada E o outro exército E aí Pode pegar esse de liderança A Verlande voltou de novo Axel vai do bom É do bom no meu vassalo ainda Então será um problema Tem que ver se eles pegam alguma cidade aí O Gorbad Ele tá com pouquíssimas cidades No caso ele pegou essa aqui agora Acho que ele consegue manter Então por enquanto eu não vou nem me preocupar em dar aquela Que eu falei que ia entregar pra ele Acho que não precisa Gringor, vem pra cá Só destruir esse exército aqui Que falta, né Da Bretônia Que tá sendo um atraso Essa Bretona do deserto aqui Não mais que os Reis da Tumba, né Mas ainda assim é chato Coloco o pé de Gork Próximo turno a gente alcança o Raik Inclusive eles estão atacando aqui A Fala Feiticeira Precisa assumir algum exército aqui do deserto Quanto mais exército estiver lá embaixo O menos eles vão ter aqui em cima Então eu vou ter que ir lá brigar com o Império mesmo Que sem condições de ficar lutando em várias frontes ao mesmo tempo Até mais quando as regiões estão bem distantes uma da outra Coloca... Lá vai nós Eu não sei quem está aí assumindo as guarnições aqui do caos Mas parece que não tem ninguém O importante é bater aqui na... Nas cidades deles Tori que já está com o exército cheio ali de anões Que maravilha, hein Tá, cadê? Vem aqui você Tenta assassinar aqui... Esse aqui Que é menos importante Sucesso crítico Muito bem Zó aqui um personagem para a seguinte província Reino dos Fruteriços Após se infiltrar em outra tribo O Goblin ouviu boatos assurrados na calada da noite E conseguiu arrancar o nome de um pele verde Que talvez tivesse mais informações O Goblin surpreendeu a vítima Extraiu os detalhes que importavam Então se livrou das evidências Parece que o chefe de guerra partia para o passo do fogo negro Na fronteira com o Império O Goblin assim se dirige à região Para prosseguir com a investigação Tá, vamos ter que declarar a guerra de novo aqui nos... Em Arverland, né Porque toda hora ela volta Vou melhorar a Grumigdal aqui O Azumpa continua montando seu exército Pega mais uns dois desse Orque Selvagem aqui Eu vou ter que esperar Pegar nível 3 aqui Para a gente pegar uns Javaleiros E uns Orques Selvagens grandão Então provavelmente nem compensa pegar esse aqui Por enquanto Mas pelo menos a gente vai ter algum exército Para brigar com a Bretonha Se ela decidir avançar demais aqui Tá, quem falta é eu mexer Musg já foi Bogirub já foi Furatripas Furatripas Eu vou mandar você subir aqui Para bater na Bretonha também Porque a Peranje Negra de Nagashi Ele tá bem de boa já Largo o Gugu já mexi O Azumpa tá recrutando Com você eu posso mandar embora Porque eu já colonizei a região aí Que eu queria, né Melhorar a sua guarnição aqui Aqui vamos conseguir um negócio de crescimento Nasty Magids ready Acho que foi todo mundo, né Vamos passar o turno de novo aqui E aí Tchau. Aranesa, não obrigado. Daqui a pouco a gente chega ai pra você. Aqui tá tendo muito conflito no deserto pra chegar ai agora Aranesa, mas daqui a pouco a gente vai ai, fica tranquilo. Depois que eu dormi na região do deserto, aí eu posso subir pelo mar mesmo aqui e atacar a região ali da Stalia, Praga Skaven, enquanto meus outros do deserto atacam por cima ali na região da Bretonnia. E ai eles se encontram no meio, se tudo der certo né. Ou na verdade eu vou pra cima da invasão do Khaos ali e destruir ela antes, porque essa corrupção do Khaos tá atrapalhando bastante. Já que o Khaos desistiu de atacar basicamente né. Também tem que bater nos vampiros, estão expandindo demais, que depois os vampiros pegam aquela tecnologia que eles ficam com a manutenção reduzida em 100% pra algumas unidades, aí praticamente viram uma facção de reis da tumba. Tá, eu não vou lutar isso aqui. Enquanto o boy é monge eu não consigo lutar não, ai eu não ligo de perder monge forte não. Eu não acho que eu colorei. E lá vamos nós para a Everland de novo, né vassalos? Se eles parassem de perder as cidades, não teria rebelião toda hora? A Tora que decidiu partir para ofensiva A música está chegando já A Everland é destruída, de novo Bom, do bom está atacando a Bretonha, isso é bom Muito bom Eu posso chamar eles de vassalos, se eles pegarem alguma cidade Arquiteto Planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões e acompanha também das construções Tá, vamos atacar essa rebelião aqui E fazer o circo em Tala Bihayn Essa rebelião estava forte, hein? Guerreiros do caos, crias do caos e trozos do caos Vamos deixar construindo aqui uma torre de circo Pergaminho de Aramara Pergaminho descrevendo feitiço pavoroso Que preenche a mente dos vazios com imagens de seus piores pesadelos Agressor confiante Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Pergaminho descrevendo feitiço pavoroso Pergaminho de Aramara Vamos colocar isso aqui, o horror obscuro de Arnis e pau Tá, você aqui Boa, Guirub vai pegar aqui a Eohart de novo, né? Flâmula Lichetano Emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminham em diante de era em batalha estejam protegidos por escudo arcano Coloca caça inimigos Você aqui vem atacar Carroburgo Helmigart melhora o crescimento Eu vou deixar alguém aqui só para proteger essa fronteira aqui de Helmigart Caso alguém queira vir aqui Coloca os gobos para você Bel aliade Vamos colocar a muralha, importante Coloca o ouro Gringor faz o ser quem é o Raik Tem a edade de Firos aqui também ainda Acho que dá para tentar construir um Toitsurgo aqui para... Lutar mais tranquilamente Quem sabe vamos chamar aqui para... Dar uma magia para assustar eles, já que os gringor não tem magia O que mais falta? Bom, aqui já está com muralha em tudo, muito bem Caça Bar não posso construir muralha, então melhoro esse daqui Tesourinho aí Esse exército do Gorfeng aqui está triste, triste, triste Fura Tripas, nós estávamos indo aqui para cima de Gorgazana Baterna Bretonnia Faro Feiticeira Mas ela não está tão forte, não tem guarnição na cidade, então você não vai ter tanto problema Até o Azumpa aqui pode chegar para ajudar Monte Forge, não vou reparar sua construção Decreto, põe obediência Talvez até seria melhor atacar com o Gringor, que é o Raik agora e vai te esperar Porque eu acho que eles vão querer atacar em campo aberto Então, acho melhor a gente atacar Ok, começamos com 14 ventos de magia Eu acho que nós reforçamos um vento nessa região mesmo, vou tentar pegar um pouquinho mais de ventos de magia aqui É, o Ranaldi às vezes não gosta de mim não, gente Vamos colocar aqui o Gringor aqui e o Borgut aqui Sempre confundo o Borgut com o Borgut, vocês sabem, né? Esses Orcs negros aqui Um desses para subir aqui Três aqui Já valei, eles aguardem aqui As artilharias Podem ficar aqui atrás Meus grandãos Vou mandar vocês todos atacar no portão também Vem para cá vocês, Gringor, aqui Tá, todos vocês aqui vão ser meu grupo 1 Só para eu não confundir aqui com a galera que está vindo atrás Vem aqui por trás de vocês É só um Xamana aí, ó Um Gringor aí, tancando as flechas da galera Um Gringor aí, tancando as flechas da galera Beleza, o Gringor já chegou no muro ali Vamos subir com ele Vocês subam aqui Borgut da escada Algum paladinho pra você aí, Gringor? Não, né? Atacando as flechas Será que eu tomo o de Miragobly hoje? Vamos ver E aí, mano, tava na mira já o negócio Agora eu não vou acertar Porque eu tinha mirado perfeitamente Agora vocês botaram pra dar o reload, velho É agora, é agora, é agora Ó meu Deus, ó meu Deus Ó, 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 não, não, a torre não Ah, vai ali embaixo Pô, ae, acertei Nem acredito que eu acertei Mas eu tô orgulhoso de mim, mano Caraca, mano Portões destruídos Grandãos Tá na hora Quem virá impedir a gente? A gente vai entrar nesse portão Hum, pezinho de gork ali no meio, hein? Só esperando se aglomerarem mais Pra gente soltar a bagaça Enquanto isso, deixa eu brincar mais um pouquinho aqui Vou acertar lá no meio agora Ué Sobei, meu querido Aqui, ó Vlau Lá no meio, hein Lá no meio da cidade Ai meu Deus Ai meu Deus, tá caindo Ai meu Deus É agora, é agora Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Mirou Mirou Ah Ah Nossa Mas foi muito quase, velho Não acredito Não, não De novo, de novo, de novo É agora Agora vai Agora vai Agora eu tô confiante Lá vai o Goblin Lá vai o rasante mortal Da morte Que mortífera É agora É agora Ai meu Deus Eu perdi o controle Não, aqui Aqui, aqui, aqui Pou Ah, não acredito, velho Faltou dois centímetros Não, não Agora vai Desculpa, gente Agora vai, agora vai Agora vai É que é muito legal fazer isso Caraca, é muito difícil controlar isso, gente Vocês não tem noção, mano Ih, agora eu perdi o controle total Nossa, nossa Voa, voa Aqui, 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 aqui É TETRA É TETRA É TETRA KILL Como diria o Gavão Bueno Agora é sério Sem brincadeira Agora é sério Say my name Say my name Opa Vi que vocês se juntaram bastante Aí, velho Eu não vou recusar aqui O convite que vocês me deram Quer dizer O convite pro Gork, no caso POU POU Quantas kills? Duzentas E uma magia Uma magia Duzentas kills Pede pra nerfar Noob Lá vai Zang O artilheiro Novamente Por que você não vira pra cá, meu filho? Isso Assim que eu quero Agora aqui, ó Bem no alto Para o alto E avante Ih, tem o cavaleiro verde aqui, hein Agora é arrasante 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 Vira pro lado Vira pro lado Caraca Mano, eu tô muito bom já, velho Não, só mais uma Se eu acertar mais uma Eu definitivamente Estou formado no curto de artilheiro De Goblins Vamos lá Se eu acertar isso aqui Eu já estou rápido Para manusear tal arma Atenção, atenção, atenção 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 Ai, 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 ai Plá, ai, 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 ai Pode me contratar, Grinklr Me contrato Que eu sou muito bom Eu sou muito bom Atenção Então Tem um Paladinho aqui Ah, é porque ele tá brigando com o paladino, é por isso que ele tá sofrendo aqui Vocês podem descer aqui O paladino encostou no gringo e morreu Javaleiros, podem entrar aqui Vocês fazem uma linha aqui Porque eles não vão resistir, vão querer me atacar vocês Aperte errado, não vai perder até que isso Let's fight Vem o Cavaleiro Verde, vamos dar um debuff nele aqui Não sou o Cavaleiro Verde, veio aqui o general deles também, o Tancredo O Cavaleiro Verde morreu Como se fosse nada Se você, paladino, vê o Cavaleiro Verde morrer em 2 segundos usando ele com o gringor Que chance que você acha que você vai ter? Aguentou 2 machadadas, parabéns, será que aguenta uma terceira? Vamos ver Aguentou, hein? Mas ele tá sem vida Cadê a magia? Acabou mesmo as magias, viu? Estou triste Bom, a gente pega esse general dele aqui que tá tentando fugir Javaleiros Javaleiros Vocês tão brigando com alguém aí, né? Homens de arma Achei que vocês estariam livres pra dar uma investida pra mim Eu sou gringor Vou usar as raivas falsificadas aqui Acabou, gente Corram por suas vidas, enquanto ainda conseguem correr Corram por suas vidas Isso aí Ok, vamos ocupar essa região aqui também Essa aqui eu vou... Se bem que 3 mil não vai fazer tanta diferença assim, então eu vou só ocupar Porque não é uma região que ganha crescimento fácil Então se eu ficar pilhando vai demorar mais ainda pra conseguir construir proteção Especialista em cerco Venham homens, vamos para a brecha Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Ruindo dos humanos, mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Muito bem, gringor Coloca... Não, põe vida Então, o império do deserto aqui da Bretonha tá quase acabando Acho que na próxima parte eu consigo terminar de matar eles O musgo eu já te mexer esse turno Já Ignora a construção não... A construção danificada Tá, vamos passar o turno aqui Vamos ver se o império vai querer atacar meu exército ali Que tá fazendo cerco, né Se quiser eu vou ter que atacar sem arma de cerco mesmo Vou aproveitar e pegar Marenburgo ali, né Que eles também estão com uma... Com uma Marenburgo Se eu deixar só Marenburgo vivo eles vão começar a pegar Eilhar tudo de novo Pois não Arkham Não, obrigado Me surpreende o Arkham não estar em guerra com a Bretonha O Arkham é muito estranho porque ele não costuma ser ofensivo Quando você não tá... Quando você tá jogando contra ele no caso, né É bem raro você ver o Arkham pegar cidades A menos que você esteja jogando com o Cetra Porque aí ele... É como se a IA ganhasse um boost, né Porque com a sua facção rival basicamente Aí eles fazem o Arkham ser ofensivo Mas quando você não tá jogando com o Cetra Ele não faz quase nada É bem estranho isso Bom, o império não quis atacar a cidade que tava fazendo cerco lá Isso é bom O que me dá tempo de construir torre de cerco Ah, pode pegar a cara que eles... Ah, até daria pra lutar essa aqui, eu acho, hein É que são... Três cavalarias fortes O Borremond tá montado em alguma coisa? Não sei Ah, tá montado num Pegasus O Borremond é muito forte Pra conseguir matar ele Eu não vou conseguir matar ele Com as unidades que eu tenho aqui Não tem dano perfurante em nenhuma delas Então, esquece, não dá Por mais que eu queira tentar defender, não dá O importante é eu não perder a Home Guard O resto eles podem ficar aí brincando de... Atacar Como se estivessem ganhando essa batalha Eu só recuei porque o império veio me atacar Senão a gente tava destruindo eles ainda Um... Reino das Dunas, Pacto de Inagressão, não obrigado É só esperar encerrar esse turno e vou encerrar porque o vídeo já está meio grande E como vocês sabem, minhas aulas voltaram, então eu gravei na correria Num dos meus únicos horários livres do dia, já que eu tenho que estudar também Porque se não, fazer só faculdade não adianta hoje em dia, você tem que estudar por fora também Então fica a dica aí pra vocês que no futuro ingressarão a faculdade e não adianta só fazer o curso E se você entende memes, não é o curso do Ben 10 que eu faço Opa, peraí que eu terminei de pesquisar a tecnologia aqui, deixa eu ler Rodão, os orcs gostam de coisas grandes, então eles tunam as carruagens com os rodão, faz sentido Bom gente, então vai ser essa parte por aqui, então se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aí embaixo Na próxima parte continuaremos aqui a destruir a Maritona no deserto Falta poucas cidades, no caso só duas eu acho Na verdade tem as do outro lado também, estão em torno de 4 cidades Então, se você... é, já falei pra você dar like, então se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte, até a campanha do Gringor, Perde de Ferro, até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Tchau.